Música Eu acho que é bem devagarzinho aí, ó Esse cara vai entrar, é a mulher Bucari Pai, passo direct Paso direct Tá ok, tá ok Mule, mule Música Pai, passo direct Pai, passo direct Oh, missed a clutch Maybe she missed a clutch Música 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 A trezentinha do cara aí, 250 do cara tá toda desmontada, velho Sei que os caras deixaram, velho, entrar na pista Música E aí, Marcelão Música 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 Lá ali bicho, no verão fica tudo alto. Isso daí o cara tá todo acabado. Tem bastante mulher hoje. É, acabou. Isso é só aí. Pra quem vem aí. Falou, galera. Tchau, tchau. Ui.